Os indicadores econômicos estão com o pisca-alerta nos sinalizando para que tenhamos cuidados. Quando há qualquer e mínima retração no mercado, avoluma-se o risco da perda do emprego, deste ou daquele. E o que se pode fazer para minimizar o risco da demissão? Muitas são as iniciativas que devem e podem e têm que ser tomadas por todos nós empregados, carteira assinada. Primeiro, melhorar todos os dias alguma coisa na produtividade, na produtividade final do trabalho. Todo profissional pode melhorar alguma coisa no seu modo de fazer a sua ação diária. É preciso que haja, todavia, interesse, motivação. O sujeito tem que ter um foco, tem que ter uma determinação existencial. Eu quero chegar a tal posição no mercado. Não, as pessoas não pensam assim. Costumeiramente, pensam no salário. Quantos dias faltam para o pagamento? E o cara vai fazendo um xizinho. A grande preocupação é o salário. Quem trabalha só pelo salário, estou cansado de dizer isso, ganhe o que ganhar, será sempre mal pago. É preciso que a pessoa tire do seu trabalho realizações. Tire reputação. Tire uma referência social de qualidade. E esta qualidade depende apenas da pessoa. A empresa pode oferecer, eventualmente, um treinamento. Mas não pode obrigar o sujeito a aproveitar o treinamento do mesmo modo que o carroceiro pode levar o cavalo até o bebedouro. Mas não o pode fazer beber água. A pessoa tem que ter a sua determinação. Onde quero chegar? O que quero? Aqui me proponho. Tem que jogar o jogo da empresa. Tem que vestir a camisa de si mesmo. Se não é a da empresa, não. Ninguém veste a camisa da empresa. Tem que vestir a camisa de si mesmo. Um profissional como um bom produto no mercado. E, a partir daí, a empresa vai ter interesse em mantê-lo. Caso contrário, diante da mínima dificuldade, os diretores pensam. Quem podemos demitir? Quem podemos dispensar? E aí, os mais frágeis, os menos qualificados, os menos motivados, os mesmos envolvidos com qualificação, estão mais perto da corda no pescoço. Depende da pessoa manter-se viva, ativa, produtiva e interessante no mercado.